Salve, salve rapaziadinha, tamo aí hein, como eu prometi, tamo aqui. Hoje eu tô sozinho, só eu mesmo. Ainda é cedo? Se der ruim eu tenho algo, eita, vai dar ruim não, vai dar ruim não. Hoje eu tô totalmente solitário rapaziada, totalmente sozinho. Eu não morri não, mano. Aqui, ó. Esse era o túmulo das correntes. Eu vou ligar o flash aqui, hein. Se tiver, se for possível. Não tem como ligar o flash, hein. Deixa eu ver. É, rapaziadinha, aqui no TikTok, não tem como ligar o flash. Esse é o túmulo das correntes que a menina falou. Vou dar uma volta aí. Grita chorona. Chorona não, mano. A última vez deu ruim. Do nada deu um grito. Aleatório. Rapaziada, clica na curtida, mano. Clica na curtida pra lá e vir pra mais pessoas. Era aqui? Eu acho que era aqui que ela apareceu aquele dia, mano. Era em alguma parte dessas aqui. Não, acho que não era aqui, não. Era em outro lugar. Mano, hoje tá um dia esquisito. Salve, salve, mestre. Tamo junto. Chama aí Chu Caveira três vezes. Cara, eu não brinco com essas paradinhas de religião aí, não, mano. Eu não conheço essas religiões. Eu não brinco. Tá começando? A porta tá aberta, velho. A porta tá aberta, mano. Você tá maluco? Salve, salve. Ela e Velton, tamo junto. Cadê a menina? Hoje a menina não está comigo, hein. Hoje eu tô totalmente solitário. Eu tô tentando achar a parte que ela apareceu do nada, mano. Eu ainda não encontrei. Não sei se é por aqui. Qual que é a caminhada? Quem tem coragem, mano? Quem tem coragem de entrar no cemitério à noite, comenta um. Quem não tem coragem, comenta dois. É, eu tô com as pessoas descansando do meu lado. Infelizmente, aqui no TikTok não dá pra ligar o flash. Aí fica mais escuro, hein. Rapaziada, quem mandar presente, quem mandar presente tem direito a um desafio, hein. Quem mandar presente tem direito a desafio. Foi. Tá porra, trancaram, mano. Foi bem aqui. Bem aqui que ela passou, mano. Que ela saiu do nada por aqui. Tá tudo escuro pra vocês. E ela subiu aqui. Tá tudo escuro, mano. Vocês não vão conseguir ver. Ô, TikTok vacilou no flash, hein. Tá tudo escuro, mano. Eita, tá muito escuro, rapaziada. Lembram? Depois, ó, vou contar essa história aqui. Todos esses túmulos estavam com essa tampa aberta. Eles não tinham tampa. Eles não tinham tampa. Dava pra ver todos os ossos, mano. Dava pra ver todos os ossos. Tinha muito rato comendo os ossos que tinha aqui, mano. Depois que eu fiz a live e reclamei, os caras tampou. Tem três que tava assim. Ai, olha aí, mano. Ué. Tem um barulho esquisito aqui. Uma sensação estranha, mano. Tá maluco. Foi bem aqui. Foi bem aqui que ela tava caída. Que apareceu a barata. Foi bem aqui, mano. Deixa eu ler os comentários aí. Vai clicando no like. Vai deixando o likezão, hein. Tamo junto, tamo junto. Fala, Antony. Tamo junto, meu mano. Aquela casinha. Eu vou lá naquela casinha agora. Salve, salve, Juliana. Tamo junto. Fica deitado aí. Tá maluco. Valeu, vaqueiro. Tamo junto, vaqueirinho. É nóis, é nóis. Cara, e se tu mudar corrente? Tá maluco, mano. Tem pessoa lá. Rapaziada, tem pessoa que entrou no cemitério, mano. Tem pessoa lá dentro, mano. Caralho. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Tem pessoa aqui dentro, mano. Você tá maluco? Você tá maluco? Tem duas pessoas aqui dentro. Acabou de passar ali. Era um homem e uma mulher. É um homem e uma mulher, mano. Entrou lá. Você tá maluco? Eu vou tentar mostrar ele pra vocês, hein. Caramba, eu falei que escutei alguma coisa. Agora eu tô ofegante. Tá maluco, rapaziada. Eu vou tentar achar eles e vou mostrar pra vocês. Tentar não deixar eles me ver. Olha aqui. Eu vou subir em cima daquela parada ali. Aquilo não é túmulo. Eu vou subir ali, hein. Ó, rapaziada. Não é túmulo. Então não reclama comigo, né. Vem falar que é desrespeito. Não é túmulo isso. Caramba. Eu quero mostrar eles. Mas é o primeiro. Eu tenho que achar eles, velho. Deixa eu ler os comentários. Eu mandei o desafio. Pô, eu não vi, mano. Comenta novamente, vaquerinho. Comenta novamente, mano. Rapaziada. Eu vou falar baixo porque entrou duas pessoas aqui. Então, eu vou tentar achar eles. Eu vou subir lá em cima. Tá doido, mano. Tá doido, velho. Ô, rapaziadinha. Vocês querem que eu suba ali em cima? Ou vocês querem que eu vá atrás deles? Pra tentar encontrar eles? Qual que é esse tema? Vai clicando no like. Vai clicando no like. Assusta eles. Eita. Tem duas pessoas andando atrás de mim. Só que eu não sei onde eles estão. Tem um. Tem um homem e uma mulher. Eu vou tentar dar a volta. Eu vou tentar dar a volta por aqui. Porque eu vi que eles entraram e foram pra lá. Tá doido, velho. Tá doido, velho. Nossa, mano. Tá maluco. Ui. Essa parte é esquisita. Nossa, que susto. Deixa o like, rapaziadinha. Faz pelo menos isso pra mim. Deixa o likezinho. Aqui não tem passagem? Mano, o que eles vieram fazer aqui, cara? O que eles vieram fazer aqui? Rapaziada, eu não dou muita atenção no chat porque não tem como. Eu tenho que ficar ligado, hein? Eu ainda não achei eles. Era um homem e uma mulher, mano. Eu acho que eles vieram praticar o coito. Eu acho que eles vieram praticar o coito. Rapaziada, eu escutei eles, mano. Eu escutei eles. Você tá maluco? Deixa o like, deixa o like. Clica na tela aí, hein? Mano, eu não sei onde eles estão. Mano, eu não sei onde eles estão. Mano, eu não sei se eles já saíram ou se eles estão por aqui, hein? Você tá maluco? Rapaziada, quem viu eles entrando, comenta um. Quem viu eles entrando, comenta um. Eu mostrei bem na hora, eu escutei o barulho e eu vi os dois entrando aqui, hein? Bem na hora que eu falei. Eles entraram e correram pra lá. Eles pularam aquele muro e correram pra lá, mano. Agora dá mais medo. Eu não tenho medo de gente morta, mano. Eu tenho medo de gente viva. Olha, eu vou contar uma história aqui e é a realidade, hein? Bem nesse túmulo. Nesse túmulo aqui, grandão, aconteceu um vídeo aqui na minha cidade, mano. Onde pegaram duas pessoas transando aqui. Aqui em cima desse túmulo. E eu tenho medo que as pessoas tenham vindo fazer o mesmo. Deixa eu dar uma olhada nos comentários agora. Vou responder os comentários. Rapaziada, manda presente, mano. Quem mandar presente tem direito a um desafio. Mas depende do desafio. Não pode ser desafio ou idiota. Tem que ser um desafio de boa. Agora essas paradas de Ah, suba em túmulo. Aí não é comigo, não. Oxe, vou mostrar as paradas. Salve, salve. Grita chorona. Chorona! Porra, mano. Até eu fiquei com medo. Ixi, fodeu. Barulho esquisito, velho. Ah, eu vou ir na parte aonde apareceu dois olhos, mano. Eu vou ir lá naquela parte. Tá um clima muito esquisito, mano. Na moral, eu... Tá ficando estranho essa parada aqui. Tem duas pessoas, rapaziadinha. Quem entrou agora, tem duas pessoas aqui dentro desse cemitério que eu não conheço. E eu ainda não sei aonde eles estão. Eu tô tentando achar pra mim não morrer. Ô, mano. Você tá doido, velho. Que parada... Que bagulho esquisito, mano. Essa parte aqui é esquisita. É estranha. Eu não sinto uma energia boa. Tá, porra. Tem que subir aqui. Meu mano do céu. Dá pra ver algo? Infelizmente, eu não consigo ligar o flash. O TikTok não permite eu ligar o flash. Eu só tô com medo dessas duas pessoas que entrou e eu não conheço, mano. Duas pessoas que entraram aqui e eu não conheço. Não sei quem são. Foi bem nessa parte. Aqui já é a saída. Uma da saída. Foi bem nessa parte, mano. Apareceu dois olhos aqui. Nessa parte. Aí a menina, ela ficou mal. Ela ficou mal e ficou sentada aqui, mano. Aí a luz do poste apagou do nada. Bem aquela luz apagou do nada. Bem quando eu apontei. Quem viu? Comenta aí quem viu aquele vídeo. Salve, salve. Tio Naine. Alan José. Salve André. Tá gravada, mano. Tá gravada. Tá aí no TikTok. Aí a menina, ela saiu correndo aqui do nada. Ela saiu correndo. E começou a falar grosso, mano. Valeu, VictorRX0. Tamo junto, mano. É nóis. Quem viu? Quem viu? Tamo junto, família. Tamo junto. Agradeço de coração mesmo. Cara, hoje é um dos piores dias. Infelizmente, entrou duas pessoas e entraram aqui. E eu não conheço quem são. E aqui entra muito usuário de droga. Ou pessoa tentar roubar os objetos, tá ligado? Dos mortos. Aí é complicado. Vai que eu pego os caras no ato, mano. Aí vai dar um B.O., hein? Barulho de corrente. Mano. Tem barulho de corrente, mano. Você tá maluco. E eu tô sozinho. Tá porra, mano. Fala do túmulo que tem corrente. Aquele túmulo lá. Vamos tentar chegar lá nele. Aquele túmulo, quem sabe mais? É a menina. Ela sabe mais a história. Naquele dia, ela ficou caída bem aqui. Bem nesse lugar. Tá maluco? Não fala isso, não. Grita, alguém tá aí. Tem alguém. Tem duas pessoas aqui, na verdade. É por isso que eu tô falando baixo. Alguém quer que eu suba naquela parada ali? Eu vou parar aqui. Quem quer que eu suba ali em cima, comenta um. Quem quer que eu não suba, comenta dois. Lembrando, aquilo ali não é um túmulo. Aquilo é só... Não sei o que dizer. Não sei nem o que é isso. Só sei que não é um túmulo. Querem que eu suba? Querem que eu suba, né? Tô ligado. Vocês é foda. Valeu, Dei. Davi, Davi. Tamo junto. É nóis, é nóis. Ó, rapaziada. Pra mim subir ali, eu vou ter que subir no túmulo. Aí é por vocês, hein. Infelizmente, eu vou ter que subir nesse túmulo e nesse. Pra me alcançar lá. Aí é por vocês. Vocês decidem. Tamo junto, Miguel. Muito obrigado pelas dez florzinhas. Eu tô escutando. Ó, rapaziadinha. Eu tô escutando o marulho, mano. Eu tô escutando um gemido, velho. Falar pra vocês. Eu tô escutando um gemido vindo dali. Aqui pro lado. Você tá maluco? Dá pra escutar? Tá boa, mano. Mano, eu não sei não, hein. Eu não sei se não tá rolando uma prática de coito. Valeu, Neymar. Tamo junto, Neymar. Deixa eu dar uma lida nos comentários agora. Vou responder. Vê as histórias do túmulo? Tamo nem mil graus. Tamo junto. É nóis, é nóis. Valeu pela florzinha. Valeu, Miguel. Tá fazendo aí, mano? Tô fazendo uma live, doido. E entrou duas pessoas aqui que eu não conheço. E tão andando por aqui. E eu ainda não sei onde elas tão. Não sobe. Não sobe. Ó, rapaziada. Eu não vou subir lá porque tem que subir no túmulo das pessoas. Eu não quero isso, tá ligado? Aí eu já acho muito desrespeito. Já é um desrespeito eu tá andando aqui no meio? Na verdade nem é, mano. Porra, eu só tô andando. Como se fosse de dia. As pessoas andam. Ué. A luz ficou fraca? Você trabalha aí? Salve, salve, Cris. Tamo junto. Olha pra trás. Você tá doido, filho? Faz isso comigo não, rapaz. O túmulo tá aberto, mano. Eu vou ir pra aquela parte agora. Eu vou ir pra aquela parte onde eles entraram aqui. Salve, salve, Luísa. Tamo junto. Salve, Arthur. Salve, Cris. Salve, Victor. Tamo junto. Bugou, bugou minha tela. Não tô conseguindo ver. Aí, voltou, hein? O quê? Sério isso? É sério que tem pessoa atrás de mim? Mano, eu quero achar as pessoas que entrou, mano. Eu quero saber aonde elas estão. Vamos, rapaziadinha. Ô, rapaziada. Aqui já é a saída. Tem dois homens de capa preta. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Tô assustado, velho. Na moral, mano, eu não tenho medo não, mas hoje eu tô assustado. Tá esquisito. Da corrente? Da corrente eu já fui lá, mano. Se vocês quiserem, eu vou lá de novo daqui a pouco. Tá, porra. Eita, mais de mil pessoas na live, mano. Mais de mil pessoas. Tamo junto. Rapaziadinha. Quem quiser enviar presente, envia aí, mano. Quem enviar presente tem direito a um desafio. Agora eu vou olhar melhor aí na tela. Quem enviar a coroa? Quem enviar a coroa, mano. Ai, o bagulho vai ser doido. Tamo junto, rapaziadinha que tá enviando. Ó, rapaziada. Eu não presto muita atenção no chat. Porque eu tenho que andar, hein. Salve, João. Tamo junto. Valeu pelo presente, mano. Joazim. Rapaziada. Vamos bater cem mil likes, mano. Vamos bater cem mil likes. Até o fim da live. Aquilo é uma pessoa sentada, mano? Aquilo ali é uma pessoa sentada, velho? Você tá maluco? Mano. Eu tô vendo coisa ou é uma pessoa sentada, mano? Eu acho que eu tô ficando maluco. Eu acho que eu tô ficando doido. Eu acho que eu tô ficando maluco. Eu acho que eu tô ficando maluco. Eita. Cara, tá uns barulhos esquisitos Tá uns barulhos estranhos, hein Humano Vamos pra cá Salve, Luísa Tamo junto Muito obrigado, hein Aí, rapaziada Envia presente, mano Envia presente Se vocês quiserem que eu faça mais live dessas Envia presente Pra mim ficar feliz Que não é fácil, não Mano Não, mano Não dá pra vocês ver aqui Tem um buracão no túmulo, mano Você tá maluco Que esquisito Ó uma barata Essa é a parte que eu sempre tenho mais medo, mano Essa daqui Não dá pra ver Não dá pra ver aqui direito Mas é essa parte Que a menina ficou com o rosto branco E ela subiu atrás de mim E ela correu atrás de mim pra lá, mano Aqui Aonde eles tamparam Aqui nesse buraco Tinha um monte de ossos, mano Tinha muito ossos E rato comendo Depois que eu fiz aquela live Eles criaram coragem De tampar os buracos Esse buraco também Aquele também Tamo junto Tamo junto Tem dois caras onde? Agora eu vou no túmulo das correntes Tamo junto Tamo junto, Pedro Tamo junto, Pedro Teteu é nóis, mano Valeu, rapaziada A gente tá enviando o presentinho Agradeço de coração Aí, rapaziada Eu também posso fazer Live Em floresta à noite, mano Live em floresta à noite, hein Valeu, Teteu Muito obrigado, mano Agradeço de coração, rapaziadinho Cês é foda 134 mil likes Eu agradeço muito Tá aqui o túmulo das correntes Esse daqui é o túmulo das correntes, mano Eu não gosto nem de chegar perto dele Falam que não pode encostar Eu vou Não vou contar a história agora Eu vou trazer a menina aqui Novamente E eu vou fazer ela contar a história Certinho pra vocês Que ela sabe melhor ainda a história Tá ligado Esse túmulo eu não gosto, mano Eu tenho raiva de chegar aqui perto Sempre tenho medo É muito, muito antigo Parece uma bruxa, mano Parece uma bruxa Essa parada aqui Maíra, tamo junto Davi, Lucas É nóis, mano Valeu, valeu, valeu Tão tentando te fazer mal Eita Tá esquisito Hoje eu não tô me sentindo bem, mano Hoje eu não tô me sentindo bem Tem algo errado Aí, família Valeu pelos 150k de like Teteu, tamo junto Teteu Eu tô chegando perto Aonde tinha as duas pessoas Tô chegando perto Mano, essa casinha aqui É muito cabulosa Essa casinha É extremamente cabulosa, mano Quem tem coragem de entrar aqui Eu não tenho, não Já pensou? Aqui eu não posso aparecer muito, não Olha Tem parada errada Tá tocando o sino Tá tocando o sino, mano Escuta aí Tá tocando o sino, mano Tá tocando o sino, mano O negócio do nada Caramba Caramba Eu não posso gritar nada aqui Rapaziada Eu não posso ficar gritando aqui A última vez Deu muito B.O., hein Por isso eu não posso ficar gritando O sino ficou maluco Dá pra escutar o sino Vocês estão escutando o sino? Mano, o sino tá doido Mano, o sino tá doido Já pensou se eu encontro Ossos aqui, mano Não é difícil, não Ou a barata Ou a barata Vamos, família Falta pouquíssimo Pra 200 likes, hein Bora Bora bater esses 200 likes, mano Você é louco, rapaziada Eu agradeço de coração, hein Todo mundo que tá participando aí É aquele jeito Eu não posso dar muita atenção no chat Porque eu tenho que ficar alerta Se der ruim Eu corro O máximo possível Deixa eu dar uma lida agora Tamo junto Muito obrigado por mais de 200 likes Agora eu vou Vou dar uma paradinha aqui E eu vou dar Uma lida nos comentários Vamos dar uma paradinha aqui Salve Souza Black Tamo junto, mano É nóis, é nóis, é nóis Fala Pedro Fala Larissa Antony Vicky Guilherme Juninho Rian Leozinho Esteve Estive Salve Hugo Tamo junto Traz, é nóis Fala Guilherme Arthur Zorro Silva Beija minha rola Tamo junto Tamo junto Davi Vitinho Valeu pelos presentes, rapaziada Muito obrigado Gabi David De Calan Agradeço de coração Família Não dá pra andar Mano Não dá pra andar Olhando os comentários Não Eu fico Eu fico É olhando pra cá Pra cá Toda hora Mano Vocês não tem noção Deus te abençoe Tamo junto Salve Luísa Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado pelo presente Eu só tô encabulado Com essa porta aberta Mano Será que as pessoas Tentaram roubar aqui Mano Tô encabulado com isso O foda é que Como eu faço live aqui As pessoas vêm roubar Vai Tá maluco Tem alguma coisa Arrastando Tá doido Tem alguma coisa Arrastando aqui Salve David Muito obrigado Por esse Pitrelodáctilo Cara Tem alguma coisa Arrastando aqui Eu vou ir aqui Mano Um banco Puta que pariu Eita Não vou ali não Você tá maluco Eu não vou ali não Ali É o túmulo Das crianças Eu não vou entrar lá Mas Só pra falar pra vocês Quem não conhece Aê Querem que eu tome água Do cemitério Quem teria coragem De tomar água Do cemitério Da coragem Corre Ô mano Que arrepio Ai ai Tem uma parada lá Porra Você tá maluco Mano Do céu Que parada Foi aquela Quem viu Mano Quem viu Tá maluco Foi Foi nessa parte Que a menina Caiu no túmulo Eu tô cabuloso Com aquela parada Que passou lá Ô que susto Foi nesse lugar aqui Que a menina caiu Foi nessa parte aqui Nessa parte Que ela tava caída No chão Mano Que ela ficou um tempão Caída no chão E aqui Foi a parte Que eu vi Uma porra Branca Como você Tava zoando Agora eu tô Em choque Eu quero ir pra lá Mas eu tô com medo Sinceramente Vocês viram Aquela parada Passando Quem viu Quem viu Hoje a live Tá esquisita Entrou duas pessoas Aqui que eu não sei Onde elas estão Eu não conheço elas Passou um negócio Correndo ali Tá esquisita Tem um túmulo Aberto Galera Ô rapaziada Vocês Vocês querem Que eu traga A menina Novamente Aqui Comenta um Quem quer Que eu traga Ela novamente Fazer uma live Mas aí Eu tenho que vir Preparado Pra mim Correr muito Aquela menina É maluca Mano Eu acho Que não era um gato Não Porque tava Transparente O bagulho Tava tipo Uma sombra Esquisita Família Vamos bater Vamos bater 300k de like Agora Agora a meta É bater 300k de like E eu vou Encerrar a live 300k de like Bora Bora bater essa meta E vai ter ainda mais Live do cemitério Outro dia Tô com uma parada Esquisita em mim Uma sensação Muito esquisita Muito estranho Não vou passar aqui Deus te abençoe Mano Mano Obrigado a todo mundo Obrigado a todo mundo Que tá participando Mano Eu agradeço De coração Família Olha o símbolo Que tem aqui Viva a liberdade Derrube o sistema Derrube o sistema E vai ter ainda mais Viva a liberdade Tá fácil não, mano Eu vi alguém, eita Todo mundo tá falando que viu alguém Salve Raul, salve Friend Tamo junto Luciano, Luiz Augusto Luiz Gustavo, Oxé Adriano Taub Não li direito TK, tamo junto Quase me assustei com Pacote voando Pacotinho voando Do nada Muito obrigado, mano Mais de 300k de like, hein família Muito obrigado, agradeço muito Eu vou ficar Até fechar Uma hora, hein Já foi quanto tempo? Salve Carlos Tamo junto Tô afim de ir naquela parte onde apareceu Eu vou tentar chegar ali perto Onde passou aquela parada Putz Vai nas crianças Não, mano Nas crianças eu não vou, cara Eu fui aquela vez de idiota Lá é muito foda Tipo, é muito desrespeito Já é desrespeito que eu faço aqui, mano Mas lá é muito foda Criança é outra coisa Ah, e pra quem fala Porra, você gostaria Que parente seu Tivesse aí Todos os meus parentes mortos Tão aqui, mano Todos os meus voos As minhas vós Tão tudo aqui Grande parte dos parentes Eu só não vou mostrar eles Porque eu não sei onde eles estão Vai nas crianças? Não, mano Nas crianças não, rapaziadinha Você está maluco Esse túmulo está quebradão Último Tem barulho de corrente Quando eu chego aqui perto Tem barulho de corrente Toda hora que eu passo por aqui Tem barulho de corrente, mano E começa Que porra é essa ali? Tá maluco? Eu vou ir aqui na luz Que eu estou O matinho passou no meu pé Me assustei Deixa eu vir aqui E eu vou ler os comentários Aí eu vou Mano Foi aqui que passou o bicho, mano Aquela parada esquisita Foi aqui que passou Olha Eu vou ficar bem quietinho Tenta escutar Esse barulho de corrente Alguém escutou? O morto saiu Eita, mano Nenhum morto saiu não, velho Pode ficar bem onde eles estão Foi aqui que passou aquele bicho Ele passou pra lá Eu vou tentar passar aqui E não mostrar os nomes Que susto, viado Eu estou com medo de ir lá Porque foi aqui que as pessoas vieram, mano As pessoas vieram pra cá, mano Eu não vou ir ali, não Aquelas pessoas que entrou aqui Que eu não sei quem é Vai nas crianças Nas crianças não, rapaziada Lá não pode ir, não, mano Nas crianças é lá, ó Bem naquela parte no final Mas lá eu não vou mais Eu prometi E eu não vou mais lá Só se alguém enviar o maior prêmio, mano Se alguém enviar o maior prêmio do TikTok Eu vou Mentira Nem se me enviar lá Eu não vou, não Eu nem sei se é prêmio É presente Donate Sei lá o nome Aquela Aquela Bandeira, mano Faz um barulhão Valeu, Alessandro Tamo junto É nóis, é nóis, é nóis Rapaziada Quem quer ver O túmulo das crianças É só ir lá no meu canal do YouTube, mano Pesquisa lá Husky041 Lá tem duas lives Eu deixei desbloqueada Duas lives pra vocês assistirem, mano A da menina Que ela entrou lá Alguma luz apagou ali Do nada E outra live também Eu acho que as duas com a menina Estão desbloqueadas Valeu, Alessandro É nóis Olha Olha pra onde Passou um vulto lá Passou um vulto lá no final Tem uma parte Que tinha uma cabeça, mano Uma cabeça de boneca aqui O Alessandro Tá enviando muito presente, mano Cê tá maluco Cê é rico, fi Cê é rico, meu parceiro Tamo junto Agradeço muito Eu acho que É por aqui Que tem uma cabeça esquisita É por aqui, eu acho Não, mano Tiraram a cabeça esquisitona Eu não vou mostrar a foto ali Tinha uma cabeça Muito esquisita aqui, mano Eles tiraram Era uma cabeça Tudo feio Parecia de De voodoo, mano Um boneco esquisito Três e trinta e três da madrugada Meu mano Cê não me conhece, velho Infelizmente Eu não tenho bateria pra isso Mas as lives que eu fazia antes Aqui no cemitério Começava sempre meia noite E eu terminava cinco horas da manhã, velho Eu ficava a noite toda Aqui dentro do cemitério A madrugada toda Ai, minha mão já tá cansando De tanto segurar o celular Tá maluco Tamo junto, Luiz Davi Muito obrigado, meu parceiro Pode pesquisar a história Daquele túmulo, mano Duas pessoas Tavam fazendo O coito ali em cima Foi gravado E colocaram no X-Videos Não sei se eu posso falar isso Cês já entendem, mano Todo mundo entende Quem tem TikTok Já entende Sai daí Todo mundo quer que eu saia daqui Salve Casa Das Ideias Hã? Muito comentário Fico perdido Será que bate Quatrocentos mil likes, mano Será que bate Quatrocentos mil likes Rapaziada Ô, tamanho Dessa baratona Baratona doida Nunca vi Uma barata esquisitona Outra barata Cheio de barata Tem que chegar em casa E tomar um banho Gostosinho Ai, meu braço Tá doendo Deixa eu ler os comentários O que ela tá fazendo, mano O que essa porra tá fazendo O túmulo das correntes Eu vou trazer a menina Pra ela contar, mano Eu vou trazer ela Pra ela contar a história Do túmulo das correntes Deixa eu pesquisar aqui Vai na rua Grita Charlie, Charlie Você já viu A vela de macumba Mano O vídeo que tem aí No TikTok Que eu tô segurando Uma vela de macumba Eu peguei aqui Nesse cemitério Numa macumba Aqui Só que eu tive que Deixar privada As lives Porque tem uma cena Que não pode aparecer Ai, eu deixei ela privada, mano Eu podia tomar um processo Tamo junto, Matheus Breissani Salve Rian Salve Manu Salve Silvana Vi Sorriso Lara Andy Naruto Chorona 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 Vem a me encontrar Chorona Ei, chorona Tá Porra Mano do céu Agora eu tô com medo Mano do céu Agora eu tô com medo Nossa Tá maluco Aí, rapaziadinha Valeu pelos 400 mil likes Tamo junto, mano Agradeço muito, hein Valeu pra caralho Mano Tô arrepiado, rapaziada Tá esquisito, mano Tem parada estranha Foi aqui nesse túmulo Que a menina ficou mal, mano Que ela ficou deitada Essa parte tá mais escura Do que era antes Tá mais escura Do que era antes, hein Sei lá Esquisito Olha o corredor, mano Tá maluco Então, rapaziada Essa aqui é a parte das crianças, mano Essa é a parte das crianças E ali já é a rua Eu não vou entrar ali, hein Já vou falar pra vocês Vira a tela Como virar a tela? Pra minha cara? Eu sou muito feio, mano Se eu virar pra minha cara Você vai ficar com medo Ouvi vozes Eu também escutei Por isso que eu tô em choque É, tá esquisito, mano Não tá ficando legal, não Eu já fechei mais de uma hora De live aqui, já Porque eu tô aqui, mano Porque eu sou doido Rapaziadinha Eu vou sair do cemitério Eu vou sair daqui Vou encerrar live Tem pessoa passando a rua Me olhando Deixa eu dar uma atenção agora Vamos ler os comentários Antes de eu finalizar a live Antes de eu finalizar a live Eu vou ler os comentários Quem tiver presente, mano Quem tiver presente pra enviar Essa é a hora, hein Essa é a hora de enviar presente Rapaziadinha Vamos encerrar Vamos encerrar Fala Naruto Fala Lara Clanes Rafael Teus Otávio João Carlos Naruto Raul Tamo junto Luísa Muito obrigado pelo presentinho Salve Muita pessoa Tô perdido Salve Eduardo Salve Teteu Clara Pouca Carlos Edu Ingrid João Grace Naruto Vanessa Lara Vou ficar sem folha Só os caminhões vão passando lá na rua Eita Luísa Cheio de presentinho, hein Ouvi voz de criança Não, mano Eu ouvi umas vozes esquisitas Lá pra lá Mas não de criança Por isso eu saí correndo Bem na hora que eu falei chorona Salve Raul Salve Venderson Wenderson Não sei como chama Salve THzinho Tamo junto, meu mano Tamo junto, meus parceiros Agora eu vou Abaixar aqui Vou ficar abaixadinho Já achou o cruz pra baixo? Já, mano Já achei Eita Pô A vela ali Tá acesa Tem uma vela acesa, mano Ele veio um susto com a vela acesa Salve Giovana Salve José Clara Putz Eu não tenho um minuto de paz Eu tô Ou eu tô ficando doido Ou eu tenho uns bagulhos esquisitos, mano Salve Kid Gainer João Carlos Kleines André Putz Erika Arthur Gugu Bateu a cabeça Salve Paulão Tamo junto, Paulão Salve Feliz Rafael Paulão Olha o Paulão da florzinha Paulão da florzinha O barulho das correntes O barulho das correntes Olha Falar pra vocês O túmulo das correntes É lá É pra lá, mano E o barulho da corrente É aqui É aqui pra cá É muito esquisito, mano E parece que o barulho Ele vem de todo lugar Nunca dá pra saber onde é A história do túmulo das correntes Vocês vão ver Em outra live, mano Quando eu trazer a menina Pra ela contar junto Eu vou trazer ela Pra ela contar junto É Tá esquisito Salve Neto Almir Tamo junto Eita 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 Salve Sofia Dix Dane Artur Artur Jean Rian Ana Sandro Felipe Juninho João Jean Nat Deus Player Taus Toguro Renato Garcia É, rapaziadinha Agora eu vou sair, hein Boa noite a todo mundo, mano Boa noite a todo mundo Que participou da live Eu agradeço de coração mesmo Se vocês quiserem Eu faço mais live, hein Rapaziada Vou fazer mais live Como essa Só se vocês quiserem, hein Agora eu vou encerrar, família Muito obrigado Vou encerrar Uma boa noite a todos Todo mundo dorme bem Sejam felizes E agora eu vou sair Lá naquele portãozinho Mostra saindo? Eu vou mostrar saindo, mano Porque agora o bagulho vai ser doido Eu vou ter que pular Cheio de carro passando Não, mano Todo mundo tá pedindo pra mim No túmulo das crianças Mas lá eu não vou Lá eu não vou mais, mano A minha palavra, fi É um tiro, mano Eu falei Não vou mais Eu não vou Eu falei Vou fazer live do cemitério Hoje Eu tô aqui Vocês podem confiar em mim, mano O que eu falar É real, fi Só sei que entrou duas pessoas E até agora eu não vi mais Tem uma criança atrás de mim Porra nenhuma Você tá doida Você tá maluca Ixi Estão transando no carro Estão fazendo sexo no carro, mano Vou ter que pular pro outro lado Tem duas pessoas lá no carro, mano E eu acho que as pessoas que entrou aqui, hein Não duvido, não Vou ter que sair por aqui Criança Salve, Ágata Tamo junto, Ágata Arthur Arthur Tem um cachorro chorando Tem alguém batendo no cachorro, mano Falar pra você que tem alguém batendo no cachorro, mano Mano Mano, na moral Porra, agora que eu chego aqui, para Tá maluco, velho Falar pra vocês que tinha alguém batendo no cachorro, mano Se fuder Mostra a rua Eu vou sair no outro portão, lá, hein O túmulo das crianças é lá Mas eu não vou, não, família Bora, bora bater Até eu sair do cemitério nessa caminhada Bora bater 450 mil likes, mano Até eu chegar naquele portão lá Quero ver 450 mil likes Você tá maluco, filho Agora fiquei puto Porra, se eu visse o cara batendo no cachorro, mano Eu ia pegar qualquer barra de ferro Ia dar na cabeça dele, filho Tá maluco Batendo os animais, filho Tá chapando Pra que fazer isso? Bora, bora, bora 5k de likes falta 5k de likes só Olha pra trás Eu sinto Eu sinto sempre que tem alguém me perseguindo Ali é o túmulo das correntes Que fuma Vamos sair Eu acho que o portão tá cadeado Eu vou ter que pular o portão Ô, rapaziada Comenta o horário que é agora, mano Eu não sei qual é o horário de agora, hein É, tá cadeado o portão Eu vou ter que pular Foda Vamos ver Vou pular Aqui, ó, rapaziada Aqui é o cemitério, ó Agora são Agora dá pra me ver 9 e 17 9 e 18 Como assim? 8 e 17? Não é, não Vou sair agora, hein Vou sair Querem que eu continue a live na rua? Ou querem que eu encerre ela agora? Aí eu vou indo pra minha casa E quando eu estiver perto eu encerro Pra vocês não verem onde eu moro Senão vocês vêm me matar Tô ligado que vem Na rua? Demorou Aê, família Falar pra vocês, hein Se eu encontrar uma campainha Eu vou apertar a campainha Aqui é o cemitério Cemitério que eu tava aqui, ó Mano, tá dando cãibra na minha mão De tanto segurar o celular Ó, banana Eita, porra Ai, 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 mano Minhas costas tá pesada Parece que tem alguém em cima de mim, hein Doido? Eu ainda não achei nenhuma campainha Continue, eu vou continuar, mano Eu vou continuar Tem uma parte ali Aí eu vou encerrar antes Senão vocês vão ver onde que eu moro Aí vocês vêm me matar Que eu tô ligado Tem umas pessoas que Eu nem tô famoso E tem pessoas que não gostam de mim Já Tá maluco Salve, Eduardo Tamo junto É nóis Camila Rebeca Vocês tem um nome esquisito Vocês botam uns nomes muito estranhos, mano Vamos correr Senão nós vamos ser atropelados Mostra eu Não posso mostrar eu não Sou feio Pô, vocês querem que eu faça vandalismo, mano? Não Bora, bora bater 500 mil likes, mano 500 mil likes, hein Bora, bora bater 500 mil likes Senta o dedo no likezinho aí Senta o dedo na tela Eita Vou não Aqui não, hein Aqui é só boli Ó a marmita Se alguém enviar o maior presente do TikTok Eu como essa marmita agora, mano Se alguém enviar o maior presente do TikTok Eu como um pouco agora Do arroz Se alguém enviar o maior presente que tem no TikTok Eu volto e como essa marmita, mano Salve, Ítalo Tamo junto Valeu, valeu Pô, a câmera fica muito tremida Ou ela fica de boa Bora, bora, bora Bater 500 mil likes, mano 500 mil likes, rapaziada Porra Falta pouco 485 mil likes já, fi Bora, bora Bater 500 mil 500 mil, 500 mil Meio milhão, meio milhão Falta 13 mil, hein 13 mil Tamo junto pelo presente É nóis, é nóis, é nóis Valeu, João Eita, 491 mil já Ah, vocês é foda Ai, meu braço daqui a pouco ele cai, mano De tanto eu tá segurando esse bagulho Eita Uma cama, mano Eu vou é dormir aqui Eu vou dormir aí, velho Fazer uma live dormindo Do nada 497 mil Like, mano Eita, vocês é brabo Vocês é brabo Rapaziada Parece que eu andei tanto, mano Eu tô pertinho do cemitério ainda Vamos ver Esse cara vai atropelar Eu Ó, afasta aqui Os caras não param pra mim atravessar, mano Aí é foda, hein Porra As pessoas na rua Acham que eu sou doido Quem que é esse maluco Que tá falando com o celular Tamo junto Mayra Ô, nome bonito é esse Mayra O nome da minha filha Vai ser Mayra Tamo junto, João 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 031 Quem é de Campo Largo Quem é de Campo Largo Já estudou aqui, mano Comenta aí Mariazinha É nóis, é nóis, Mariazinha Faz uma limpeza espiritual Como é isso? Como é a limpeza espiritual? Porra 506 mil likes, mano Tamo junto Tamo junto Tamo junto Vai na igreja? Não, porra Vai no centro, mano A minha bateria tá acabando, velho Tamo junto, Mayra Um pirulitão Eita Ai, ai Eu preciso tomar um banho Eu tô suado, velho Ó a masca aqui A masca E ó algum terreiro Eita, porra A minha cueca Tá subindo demais Quem já estudou aqui? Eu não Rapaziadinha O meu amigo Aquele lá que beijou a menina No vídeo aí Ele veio bêbado aqui Derrubou esse portão, mano Ele deu uma bicudona Ficou desmaiado ali Ficou desmaiado, hein? Como alcoólico, mano E a culpa foi de quem? A culpa foi minha Mas foi ele que bebeu Ele que pagou o bagulho Ele que bebeu E a culpa foi minha Aí é foda, hein? Aí é foda, hein? Mayra Muito obrigado pela florzinha Ei cachorro doido Limpeza espiritual é assim Você vai na igreja E faz uma Libertação Bora 600k Tamo junto, Arthur Bora 600k, então, mano Bora 600k Antes de eu Ah, não Eu ia aqui, mas tem câmera Eu ia aqui, mas tem câmera Tchau Vou por onde? Vamos por aqui Que tem pessoa Aqui tem mais pessoa Eu passo mais vergonha Falando sozinho Tchau Toca a campainha? Ó Esse Essa é a melhor parte Da minha cidade, mano Eu posso andar a noite Com meu celular na mão E vai ser muito difícil De eu ser assaltado Se eu morasse no Rio de Janeiro Eu já tinha levado tiro De fuzil Brincadeira, brincadeira Bora, bora 600k, mano 600k, bora, bora, bora Come on, hein? Alguém, hã? Fala DRJ não, mano Eu falo na zoeira Na ironia, hein? Vocês tem que entender É na ironia Senão eu arranjo 30 Pá Bate-se no portão Não tem como eu fazer isso não, mano Aí, rapaziada Me envia um pix, mano Me envia um pix aí Pra mim comer um sushi Porra Comenta aí Comenta aí Quem quer que eu faça Outra live amanhã, hein? Outra live Entrando no cemitério Amanhã Quem quer Comenta um Quem não quer Comenta dois E quem quer Me dar Comenta Brincadeira, brincadeira Eu tenho que Falar menos palavrão Eu vou aprender A falar menos palavrão Eu só falo palavrão, mano Tem que parar Com essa parada, filho Tá doido Tá doido Ah, porra Muito rico, mano O cara com jaguarzão Tá maluco Mano Tem que trocar de mão Tem que trocar de mão Minha mão Tá travada, mano Meu punho Tá travado Agora talvez Vai tremer mais Os caras Querem que eu faça, hein? Chama, filho Quem? Quem tava na live Desde a hora Que apareceu As duas pessoas, mano Nossa Minha mão Tá muito esquisita Tá mole, mano Tá mole Bora Bora, bora bater 600 mil likes, mano Bora bater 600 mil likes, velho Até Eu finalizar a live, mano Quando bater 600 mil likes Eu vou finalizar ela 600 mil, hein Eu tô enrolando Já era pra mim Ter chegado em casa já Mas eu tô enrolando Tô fazendo zigue-zague Só pra mim Não chegar em casa logo Tem que tomar um banho Que eu tô fedendo Dá uma voadora no portão Aqui é tudo rico, mano Tudo com câmera E cachorro Dog E eu não vou fazer isso, não Tá maluco O máximo que eu posso fazer É apertar uma campainha, hein? Cansei Todo mundo tá compartilhando, mano Vocês é foda, hein Pra ele não encerrar É que minha bateria tá acabando Eu tô encerrando a live Eu vou encerrar ela Porque minha bateria já tá acabando Rapaziada Quem é de Campo Largo Comenta aí, mano Se tem alguém de Campo Largo Comenta aí, hein Tem alguém de Campo Largo Na live, filho? Você tá maluco? Tá todo mundo compartilhando Bem na hora que eu vou encerrar, velho Aí é foda Se eu não tivesse acabando minha bateria Aí eu não ia encerrar, não Mas tá acabando, filho Tá acabando Samsung, mano Meu Samsung é foda Não aguenta a bateria, não É de Campo Largo, mano? Passa no hamburguer Tá longe agora Paga um lanche lá pra mim Eu vou lá Faz um pix De cem milhões Tá porra O meu braço vai cair, velho Tá doendo Já tô segurando Há mais de uma hora Essa porra Opa Preciso parar de falar palavrão Preciso ser uma pessoa boa Preciso ser uma pessoa boa Ontem eu tava roubando milho Ontem eu roubei milho E fui pego, mano Eu fui pego roubando milho E tem o vídeo gravado E eu vou postar no TikTok Assim que o TikTok me desbloquear Porque tô bloqueado Eu postei Eu postei o vídeo do túmulo fumando Aí eu fui bloqueado Por causa que tava o túmulo fumando, mano Bloqueado Vacilão TikTok é foda Mas no cemitério hoje, mano Já fiquei mais de uma hora no cemitério Eu tô indo é pra minha casa agora, velho Amanhã Amanhã vai ter live novamente Amanhã Olha, eu não vou prometer nada Quando eu prometo eu cumpro Mas talvez amanhã vai ter live novamente Talvez, hein? Porque Eu não gosto de falar as paradas não Ô, dog Deixa eu fazer minha live, dog Não fica me incomodando não, dog Tá maluco? Eita, porra Que parada é essa, mano? É um puteiro? É um puteiro, mano Eu não vi esse puteiro aqui, não Ué, essa pizza é boa, mano Fala, meu querido Patrocina nós Tem Trezentas pessoas assistindo você, mano Patrocina nós Grita Ah, mano Eu não grito não, mano Eu vou gritar mais além Quando eu virar lá eu vou gritar Eu tô enrolando Eu já podia ter chegado em casa Mas eu tô falando Ó Ó a calça, mano O moleque perdeu a calça Tá doido Sabe onde Sou de Campo Largo aí também Tamo junto, Luciano É nóis, é nóis, é nóis Bora, bora, rapaziadinha Bora pelo menos bater Quinhentos e cinquenta mil likes, mano Bora bater Quinhentos e cinquenta mil likes, mano Sabe onde é o bugre? Sei sim, mano Sei sim Já fui muitas vezes Eu tenho uns parentes Que moram aí no bugre, velho Tem uns parentes aí As pessoas Olha eu falando sozinho Eles acham que eu sou doido Grita socorro Gritar socorro é de fuder, hein Por que eu tô fazendo uma live Eleatória, mano Indo embora Vamos, rapaziadinha Bora bater quinhentos e cinquenta mil likes, mano Se bater Quinhentos e cinquenta mil likes Aí eu vou dar um gritão, mano Vou dar um gritão Muito doido Salve, salve pra Goiás, mano Salve, salve pra galera de Natal Tamo junto Natal Natal já passou, já, velho Bora, bora Quinhentos e cinquenta mil likes Aí sim, mano Aí eu vou ter que dar um gritão Vocês querem que eu grite o quê, mano? O que eu tenho que gritar? Comenta aí o que eu tenho que gritar Bateu? Bateu Bateu Rapaziada, eu vou ficar famoso no Tik Tok E eu vou comprar uma casa dessa, mano É, vou nada Vou sim Ou não Vou Vou Socorro Puta que pariu Gritar socorro Ai, ai Eu vou gritar Eu vou gritar Socorro Socorro O negão quer me comer Puta que pariu Que vergonha da porra Todo mundo ali, mano Tá me olhando Eu vou abaixar aqui, mano Eu vou abaixar Os caras acham que eu sou doido Puta que pariu Tá todo mundo me olhando Ali na lanchonete Putz Ai, ai Ai, ai, mano É cada merda Eu vou até virar aqui Tá todo mundo me olhando na lanchonete, mano Tá maluco Ai, ai Ai, ó Se bater 600 likes 600 mil likes Agora Eu dou o último grito E eu encerro a live, mano Ai, eu vou dar um gritão monstro, mano Pra mim finalizar Finalizeira Olha o tanto de carro, mano Tem uma galinha Tem uma galinha em cima do carro Mostra a sua casa Eu não posso mostrar não, mano Vocês vão ir me matar lá Grita socorro Eu acabei de gritar, meu mano Bora Bora bater 600 mil, mano Bora bater 600 mil, mano 600 mil, rapaziada Olha a professora A casa da minha ex-professora aqui, mano Ah, você não vai ser ninguém na vida Eu sou tiktoker agora Olha a professora Agora eu sou tiktoker, mano Ela deve estar É triste Puta que pariu Eu já podia estar em casa Eu fiquei dando volta E volta E volta Aceita a minha solicitação Demorou Caboclo, velho Tamo junto Vou aceitar, pai Cadê os presentinhos, mano? Cadê a galera do presentinho? Eu não vi subir mais rosinha, mano Cadê a rosinha? Não bateu 600, não Tá 573 Falta pouco Falta pouco Agora você é assaltado, mano Ixi Ixi Fudeu, mano Você é assaltado pelo motoboy Carro do Carro do ovo Já foi comido por um negão Meu Deus, mano Grita o carro do ovo Tamo junto Camila e Vitória É nóis É nóis É nóis Tamo junto Valeu pela florzinha Bora, 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 bora Falta 22 mil Like Pra 600 mil, mano Ou eu tô fazendo As contas Olha o que, ó Grita o que? Jokerzinho Tamo junto Muito obrigado, mano Todo mundo Vem vendo Você tá aí mentindo A minha amiga Tá na casa dela agora, hein Bora, bora, bora 15 mil Like Cachorro chato Bora, mano 15 mil Like Rapaziadinha 15 mil Like Falta 600k, hein Eu acho que minha mão nem vai mais funcionar De tanto que tá doendo Do nada Eu tava no cemitério Agora eu tô andando no meio da rua Fazendo uma live Com mais de 300 pessoas Ao vivo, mano O bagulho é doido Uma vez eu encontrei Que porra é essa? Ah, não, mano Um gambá morto, velho Gambá morto, mano Aí, foda, hein Não vou mostrar Vou mostrar de longe, só Um saruê Um gambá morto ali No meio da estrada, mano Aí, complica Tá fedendo pra caralho Ele tá assim Ai, papai Não posso mostrar, mano O TikTok já me bloqueou Duas vezes, já Se eu for bloqueado mais vezes Eu não vou poder virar TikToker famoso Tá ligado Aí eu fico triste Tô andando num lugar Esquisito Eita, porra Mano, eu vou ficar magro Ó, bateu 600k, hein Vocês é foda, filho O que vocês querem que eu grite, hein Fala aí, fala aí Fala aí Bateu, bateu, bateu Olha o carro do ovo Olha o carro do ovo É foda, hein Puta que pariu Ó, alarme monitorado, hein Alarme monitorado Grita o quê? Ai, calica Socorro Socorro Eu já gritei Gritar Vai Tem que ser uma coisa só, hein Rapaziada Comenta aí uma coisa só Aí eu vou finalizar a live Pô, vocês não tem o que fazer, não Mais de 300 pessoas Sem ter o que fazer Vocês não gostam de estudar Trabalhar É brincadeira, hein Tem pessoas que levam a sério Mas é ironia Porra Carro do ovo Tá todo mundo falando Carro do ovo, mano Carro do ovo Carro do ovo Olha o carro do ovo Olha o carro do ovo Tchau, Mayra Tamo junto Muito obrigado, hein O nome da minha filha vai ser esse Mayra Ó, vou apertar a campanha aqui, ó Fora Eu apertei mesmo Carro do ovo Tô cansado agora Putz, que caminhada que eu dei, velho Tá maluco? Já nem sei onde que é a minha casa Mas Salve Yuri Salve Yuri Tamo junto Eu vou gritar aqui, mano Aqui tem mais pessoas Olha o carro do ovo É 30 por 10 reais Tá, porra, mano Eu vou ir por aqui agora Só de raiva Eu vou dar mais uma caminhada Eu já ia chegar na minha casa Mas eu vou dar mais uma caminhada ainda Porque o bagulho é doido Tem umas Tem umas mulheres falando de mim ali Na casa de trás Só porque eu gritei o carro do ovo Eu vou Eu vou ir pela parte mais longe Porque já vai acabar minha bateria E eu quero continuar essa live, hein Mano, as mulheres estavam falando ali Esse cara é doido As mulheres lá daquela casa Onde que tá aceso lá Esse cara é doido Que vergonha, mano Você é louco A rapaziada aqui da minha cidade vai olhar Putz, olha que idiotão Ai, ai 6% de bateria, rapaziada 6%, hein Vai acabar a bateria Já vou deixando meu boa noite E se acabar, hein Caso acabe a minha bateria antes Boa noite pra todo mundo Chuta portão Chuta portão Chuta portão Isso aí eu não posso fazer, mano Hoje em dia eu não posso fazer, não Ir no vídeo Voltar no cemitério Mas eu tô sem bateria, meu parceiro Tá, porra, barulhão Sei lá porque eu tô indo Por esse canto Meu Deus Eu vou ter que dar a volta ao mundo agora Pra chegar em casa Putz, que pariu Mano, salve pra nós a funerária Ai, ai Aí, rapaziadinha Um bilhão de likes Que eu tá com esse tijolo aqui Na cabeça do magrão Gêmeo Aí é foda, hein Eu não vou fazer isso, não Ó o dog, ó o dog Onde que eu passo Os dog já latem Já, né Tá ligado Ô, rapaziadinha Me segue aí no Instagram, mano Ô, segue o pai lá no Instagram Na humilde mesmo Segue o pai lá no Instagram Na moral Ó o foqueta Ó o foqueta Ai, eu quero Eu quero chegar em casa Tomar um banhão Comer Aqui nessa parte Sempre tinha macumbas Ó Ó Ó Ó Ó Ó O cara do da moto Deu risada Calor da porra Será que tem macumba? Aqui sempre tinha macumba Eita, porra Me rosquei na macumba, mano Fudeu Ó o tamanho da cobra Não tem mais Agora não tem mais Cadê as florzinhas, mano? Cês pararam de mandar presente, mano Cadê a florzinha, rapaziada? Cadê a florzinha, mano? Tu é de Campo Largo, mano? Fala, Alec Sou sim, mano Conhece esse culatusso aqui, ó Culatusso Bom Jesus Tamo junto, Nath Santos É nóis, é nóis, é nóis Valeu pela florzinha ali Eu não vi quem mandou Muito obrigado Ah, é oferenda Desculpa Porto Alegre Bravo Tamo junto, Alec Ó, Alec Filma nóis Filma nóis, Alec Porque Eu fui logo É por você Bora Bora bater Seiscentos mil E cinquenta Seiscentos mil e cinquenta Seiscentos e cinquenta mil, hein? Ó a bandeira lá do meu Paraná Campo Largo, Brasil Colatusso Colatusso, patrocina nóis, hein? Tô famoso, ó Tem três pessoas na minha live Ai, ai Quem faz live assim, mano? Eu acho que Cara Vocês já viram alguma live De algum Otário Andando na rua Ou andando no cemitério à noite, mano? Tá maluco? Fala, Madara Eu já fui, mano Tô indo pra casa agora Cardiozinho, mano Tô fazendo cardiozinho agora, ó Tchu, 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 tchu Tem que perder a barriga mesmo Tô gordão Tô gordão, rapaziada Ó lá, ó Frango a passarinho 7,99, mano Promoção Meu Deus Eu dei uma volta gigantesca Tô maluco Daqui cinco dias eu chego em casa Só pra ter live Só pra minha Minha caminhada Você vai amanhã Eu acho que amanhã Olha Eu não prometo nada, mano Mas eu vou tentar, hein Porque se eu prometo uma coisa Aí eu tenho que cumprir Então eu não prometo Mas eu vou tentar fazer live no cemitério amanhã Proibido bizunar Ih, ih Fala, Gustavo Muito obrigado pela florzinha ali Eu nem sei o que foi, mano Aqui os caras brigou com nós, mano Só porque nós tava tocando som alto Brigaram com nós, hein Só porque nós ergueu o som Tch, 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 tch Vergonha de ir, sabia? Hã? Tô com vergonha? Eu tô indo pra casa agora, meu, mano Eu tô todo suado Cansadão Quero dormir Tomar um banho Não, não sou do Rio Grande, não, mano Eu sou do Paraná Ó, assistindo o Cerelo Ó, Saverosca, mano Ó, brabo Valeu, Gui Rocha Tamo junto Bora Seiscentos e trinta mil Seiscentos e cinquenta mil Like, mano Bora, seiscentos e cinquenta mil Só pra mim terminar Essa porra Tô cansado Agora eu tô chegando Perto de casa Conhece Pato Branco? Não conheço, mano Pato Branco Ceará Não fecha o portão de mim não, tio É nóis É, rapaziada É, rapaziada Um por cento de bateria, hein Um por cento Ai, ai Eu vou ter que Ir pra casa É, caboclo velho Tamo junto Porto Alegre Porto Alegre É cidade de Rico, mano Uma vez uma mulher pulou aqui do terceiro andar, mano Pra fugir do homem Tá tudo escuro Tá pior que no cemitério, tá ligado Bora Mais trinta mil like, hein Mais trinta mil like Pra me encerrar essa porra Trinta mil, hein Mano Tá tudo escuro Bora Bora Bater Seiscentos e cinquenta mil like, mano Bora, bora, bora Eu já tô cansado Já caminhei demais Daqui a pouco eu fico com um palito De magrim Tá muito escuro Tá tudo apagado, velho Você tá doido Vai que alguém quer Comer o meu Esse mato aqui Tem uma história também Nessa floresta aqui, mano Tem uma história cabulosa Vou contar em outra live Quem é esse Cara no escuro Tem várias pessoas Tão me olhando Achando que eu sou doido Como é que chama? Não é macumba? É o quê? Oferenda? Nesse lugar aqui Tinha muita oferenda antes Eu achei Eu já achei uma cabeça de bode Ali perto daquela árvore Os caras vão falar Ah, é zoeira Eu provo, porra Eu provo Assim que o TikTok me liberar Porque eu fui bloqueado Por mostrar o túmulo fumante Mano, eu passei minha infância toda Soltando pipa nesse campinho aqui Terceiro, eita Já vai acabar minha bateria 1% 1% Salve Enzo Tamo junto Enzo Enzo Ferrari Bora rapaziada Pelo menos E vai acabar Vou encerrar Rapaziadinha Vai acabar minha bateria Muito obrigado a todos Que participou Tamo junto família Agradeço a todo mundo Uma boa noite E é nóis família É nóis Vou encerrar aqui Pra mim ter 1% De bateria pelo menos Muito obrigado a todo mundo Amanhã talvez Esteja Outra live É nóis Beijo na Bona E até segunda Tchau 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 Obrigado.